Uma moradora da rua Josia Ceruti, na Praia do Morro, alerta para as condições de um terreno baldio com muito lixo e entulho. O repórter nos bairros foi até lá. Repórter nos bairros de hoje aqui na rua Josia Ceruti, na Praia do Morro, para mostrar a situação desse terreno baldio que acabou se transformando em um ponto viciado de lixo. A gente tem todo tipo de lixo, de entulho, você vê ali restos de televisores, um mau cheiro terrível que incomoda os moradores, principalmente a dona Marli, que mora aqui próximo, né? Dona Marli passa aqui todo dia e vê essa situação difícil, né? É, catimbo. Eu estou sentindo uma ostragem. E como é que a senhora vê essa situação desse terreno baldio? É, eu passo aqui e fico com raiva. As flores tão bonitas ali, aqueles galhos tão lindos, né? Aí chega aqui, mas isso está todo dia, tá? Eu passo aqui nunca melhor, está sempre. Agora, o que a senhora acha que pode ser feito? Porque esse terreno tem um dono, né? Ele tem que dar manutenção, né? Com certeza, deve ter dono, né? Todo terreno aqui tem dono, né? Só que ninguém sabe quem é, né? A prefeitura tinha que notificar o dono para ele fazer o cercamento, a limpeza? É, claro. A prefeitura tem que notificar, né? Fica a dona Marli reclamando desse terreno baldio. A gente agradece pela atenção dela. E é isso aí que vocês estão vendo, né? Muito lixo, muito entulho. E acaba também criando um outro problema, que é o foco da dengue. A gente percebe que tem vários recipientes que podem aí se tornar um criadouro do mosquito da dengue. Isso aqui na Praia do Morro, rua Josia Ceruti. A gente está mostrando e cobrando no quadro Repórter nos bairros de hoje. A prefeitura garantiu que o dono do terreno será notificado para a necessidade de manutenção do lote. Já a CODEG disse que a limpeza da área está na programação para ser realizada.